Balança, 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 água Os menor na 17 já tá surtadão de bala Os atados que deixa forte, elas não querem ir embora Ela quer MD, pode ver que tem, quer bala no copo, nós joga Balança, 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 água Balança, 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 balança Bate, 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 bumba, gumba, 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 Balança, balança, balança Hormenona 17 Já tá surtadão de bala Hormenona 17 Já tá surtadão de bala Balança, balança, balança Balança, balança Hormenona 17 Já tá surtadão de bala Hormenona 17 Já tá surtadão de bala Hormenona 17 Já tá surtadão de bala O menor na dezessete, já tá surtado de pau O bonde do open, droga lá O roça esfrega a buceta na peça O bonde do open, droga lá Bate com a bunda, com a bunda na tropa Tá barulhando tudo Bate com a bunda, com a bunda na tropa Tá barulhando tudo Bate com a bunda, com a bunda na tropa Esse é o DJ, já tá doido no toque do randela O bonde do open, droga lá Bate com a bunda, com a bunda na tropa Bate com a bunda, com a bunda na tropa O bonde do open, droga lá Tá barulhando tudo